A Câmara Municipal e a Prefeitura de Araraquara promoveram uma audiência pública virtual para discutir novos parâmetros para o cálculo de áreas institucionais e patrimoniais decorrentes do parcelamento do solo no município. O evento foi conduzido pelo presidente da Câmara, Aloysio Boi, e contou com a participação dos vereadores Edson Well, Fabi Virgílio e Rafael De Angeli, e também do vice-presidente do Compua, o professor Cláudio Paiva. A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano explicou o motivo das alterações. A alteração que nós estamos propondo é que a área institucional, nos loteamentos predominantemente residenciais abertos, sejam de 3% em todos os oriamentos em que é possível fazer esse tipo de parcelamento do solo, e 7% de área patrimonial. Garantindo, assim, mesmo que seja realizada a permuta da área patrimonial, é garantido um percentual mínimo para a implantação de novos equipamentos públicos quando necessário. Outra modificação diz respeito ao tamanho mínimo de cada terreno integrante dos condomínios horizontais fechados, cuja fração ideal passaria de 300 para 250 metros quadrados. Essa alteração, ela permite uma maior diversidade de tipologias habitacionais no município, é esse o objetivo. A gente pretende equilibrar um pouco a densidade dos bairros, porque o prédio é super bem-vindo, é um produto excelente que cabe no bolso e no financiamento da classe trabalhadora. Só que ele gera um impacto de mobilidade urbana, ele gera impacto na infraestrutura, e regiões da cidade que têm uma infra para receber empreendimentos horizontais, hoje estão recebendo empreendimentos só verticais. Agora, para que seja colocada em prática, a proposta deve ser apresentada à Câmara para novos estudos e audiência antes da votação no plenário. Música Música Música